Sabor Intenso Olá, eu sou a Neuza, bem-vindos ao Sabor Intenso. Hoje vou fazer bolinhas de carne. Estes algadinhos são perfeitos para festas, entradas e petiscos ou com o prato principal. Para fazer esta receita vou usar os seguintes ingredientes. 1,2 kg de carne de vaca para estufar magra, cortada em pedaços. 100 ml de azeite 1 cebola grande picada 4 dentes de alho picados 2 folhas de louro 1 pedaço de corato de bacon 100 g de bacon cortado em pedaços 100 g de chouriço de carne cortada em pedaços 3 cenouras cortadas em pedaços 100 ml de polpa de tomate 200 ml de vinho branco 150 g de manteiga 200 g de farinha de trigo tipo 55 sem fermento 1 litro de leite Salsa picada Sumo de limão Noz de moscada Sal e pimenta 1 litro de calde de carne e de legumes caseiro 2 ovos Pão ralado 1 litro de óleo Numa panela leve ao lume o azeite a cebola O alho O louro O corato de bacon O chouriço E o bacon Mexa e deixe refogar muito bem até que tudo fique loirinho. O gá botão de gá Ao refogar, junte os pedaços de carne Tempere com um pouco de sal e pimenta. Mexa e deixe a carne ganhar cor. Depois da carne salada, junte a polpa de tomate, as cenouras, o vinho branco e o caldo. Mexa, tape e deixe cozinhar durante uma hora. Passado o tempo e quando a carne estiver tenrinha, retire. Corte a carne em pedaços. Coloque a carne no processador ou numa picadora, coloque a carne. Coloque a carne, a cenoura, o bacon e o chouriço. Pique tudo. E reserve numa tigela. Reserve também o molho de cozinhar a carne. Um tacho largo, leve ao lume a manteiga e deixe derreter. Depois de derretida, misture a farinha. Depois da farinha bem misturada, adicione o molho e mexa muito bem. De seguida, misture o leite. O meu Godato É確 feito um molho de cozinhar. O meu Pio vai fer primero. Compratificado. O meu Pio vai ferro vaso no pincelar. Tiro de cozinhar. 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 Ao creme, junte a carne que picou e envolva muito bem. Tempere a gosto com a noz-moscada, sumo de limão, e salsa picada. Mexa muito bem até que a massa comece a descolar do fundo do tacho. Deixe amornar um pouco a massa e guarde-a no frigorífico entre 3 a 4 horas até que fique bem fria. Depois da massa fria, molde colheradas de massa em bolinhas. Parta os ovos por um prato fundo. E mexa muito bem com um garfo. Passe as bolinhas pelo ovo batido, deixe escorrer muito bem e passe por pão ralado. Coloque o óleo numa frigideira a aquecer. Quando estiver quente, frita as bolas até que fiquem lourinhas. Depois de fritas, retire-as para um prato com papel absorvente. Caso não queiram fritar as bolas todas de uma vez, podem congelá-las. Se gostaram desta receita, não se esqueçam de deixar um like, subscrever o canal e partilhar com os amigos. Bom apetite! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Tradução e Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti